Eu criei essa série há uns 4 meses atrás, e desde o início muita gente me pede pra ficar full netherite logo. Bom, e tem um motivo pra isso. Nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. Porém, se eu morrer, eu perco todo o meu XP. Então, é, faz sentido vocês me pedirem pra ficar full netherite. Eu fiquei enrolando isso por muito tempo, mas hoje é o dia de ficar full netherite. Bom, tem 3 jeitos de minerar netherite. O primeiro jeito é o jeito normal, é utilizando a picareta, você carve igual um maluco e torce pra achar um detrito. Um dos melhores jeitos é utilizando a cama, porque ela explode no nether, o que ajuda bastante na hora de minerar netherite. Porém, é um pouquinho perigoso, que você pode ser explodido. E o melhor jeito, que é utilizando TNTs. Dá trabalho? Dá bastante trabalho. Tem que fazer uma farm de pólvora, e você tem que pegar areia, e eu não tenho deserto. Mas tá tudo bem, a gente tem alguns pedacinhos do nosso mapa que tem areia. Por exemplo, essa parte aqui de fora da minha base. Tem areia ali no canto, tem areia aqui no meio. Então, tem areia no mapa. Dá pra sair pegando areia assim, desse jeito. Mas vai ser um pouquinho chato. Então, eu vou começar pela parte legal, que é pegando gato. Então ele é? É. Sim, essa farm utiliza gato. Tá, é o seguinte, pra conseguir gato, eu vou precisar de peixe, né? Eu tenho uma vara de pesca com durabilidade. Será que eles comem baiaco? Eu não sei qual é os limites de um gato, o que ele aceita ou não comer, tá ligado? Tá, dá pra pescar na frente da minha casa, o que é ótimo. Na frente não, em cima da casa, né? Ó, 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 chama. Já peguei o primeiro. Tá, eu peguei seis peixes. Não tem como um gato comer mais de três peixes inteiros. E vamos lá, acho que tem uma vila aqui perto, mano. Logo atrás da nossa base tem uma vila. Tá, agora é só a gente descobrir se tem gato por aqui, ó. Já tô vendo um. Já tô vendo um gato. Calma, eu tenho que chegar de mansinho, né? Shhh, calma. Cadê o gato? Ah, tá ali. Ó, tô de mansinho, tô de mansinho. E aí, bichano? E aí? Quer um bagulho? Não, 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 não. Calma, calma, calma. Come aqui. Ele comeu e correu. Eu sou de boa, sou de boa. Eu sou de boa. Isso, isso, isso. Não! Por que que ele correu? Eu tenho gato. Eu tenho peixe. Eu não tenho gato. Pera aí, mano. Não se joga, não. Foi! 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 Tá, ele é bem bonitinho, né? Vamos embora, vamos. Tá, eu preciso de mais um. Será que tem... Opa! Um gato. Ah, não, era uma galinha. Desculpa. Será que é um gato só por vila? Eu não sei, hein? Cadê? Cadê? Opa, tô vendo ali? Tô vendo ali? Pô, é galinha, mano. É galinha, velho. Achei que era um gato branco. Mano, eu queria mais um gato. Aqui! Um branquinho, mano. Ó, ó, ó. Parece uma galinha esse. Não corre, não. Ele vai se jogar no mesmo lugar que o outro se jogou. Boa, bicho burro. Não, desculpa, tá chamado... Aê, foi! Foi! Aê, moleque! Tenho dois gatos. Tenho? Tenho, ó. Tá, vambora. Já conseguimos nossos dois gatos. Vou fazer o seguinte, mano. Nossa, não tem mais nenhum peixe. Cadê meu cavalo, hein? Eu sempre perco meu cavalo. Mano, é o único cavalo com armadura na quebrada, tá ligado? Olha lá ele. Pastando. Tá, vambora. Acho que eles vêm atrás. Vem, vem atrás. Tá, eles tão vindo, eles tão vindo. Do jeitinho deles, mas eles tão vindo. Beleza, chegamos. Tá, agora que a gente já chegou, eu vou deixar eles aqui sentadinhos. Eu vou ser obrigado a pegar mais dois peixes aqui. Não tem jeito. Vamos lá pra nossa pesca diária. Ali, agora foi. Um, dois, três, e... Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quem é que pesca uma linha? Ô, cara. Com licença, não pode tomar banho aí, não. O cara é mal educado. Aí, vambora. Basicamente, bora dar aquela farmadinha básica. E aí, rapaziada? Não é assim que funciona, não? Como é que funciona? Mano, o que que aconteceu? Por que que não foi? O que que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa de errado? Tá, eu não sei o que aconteceu. Eu vi aqui na gravação e um dos gatos não ficou com o coração. Eu não sei por quê. Mas tá aí, gatito. Let's go. Agora é o seguinte, gatinho. Pera aí, mano. Deixa eu ver. Hum, bela cabecinha. E aí, agora é o seguinte. Eu vou dormir. Ai, que fofo. Ele tá dormindo em mim. Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Bom, agora é o seguinte. Eu já tenho dois gatos grandes. Um gatinho pequeno. Eu vou colocar todo mundo dentro da minha base. Só pra garantir que ninguém vai se machucar. Vou colocar esse daqui aqui, esse daqui aqui e esse daqui aqui. É, eu preciso de bloco. Porém, eu só tenho terra. E eu não quero fazer uma farm de terra, né? Então, tá na hora da gente pegar uns bloquinhos bonitos. Bom, e o jeito mais eficiente de pegar bloco é com essa belezinha de beacon aqui. Eu vou precisar de um pouquinho de ferro. E tá na hora da gente ir lá pra nossa farm. Tá, eu acho que vai ser aqui, então. Esse daqui é um bom lugar. Aqui é a minha farm de slime. Pra lá tem vários túneis de mineração. E eu acho que aqui vai ser bom porque eu posso encontrar alguns diamantes pra lá. Talvez aqui em volta da farm mesmo. É, eu não sei. Vamos ver aí. Eu também não preciso de tanto bloco assim. Então, eu não vou ficar muito tempo pegando bloco. Mas, vamos nessa. Beleza, tá construído aqui, então. O beacon ainda não vai estar funcionando porque não tem saída aqui pro raio. Meu Deus do céu. Mas, tá tudo bem. É só eu dar uma olhada aqui nas coordenadas. 7 menos 20. Agora é só subir tudo e encontrar a mesma coordenada aqui em cima. Cima do beacon, let's go. Barrinha de ferro e eu quero press. Press a 2. Bora lá, então, pegar um pouquinho de ardósia. Tá, eu acho que isso daqui já é o suficiente pra construir essa farm. A gente conseguiu achar também 4 diamante, o que é bom, né? Diamante sempre é bom. Vem pra mim, vem. Vem pra mim, vem. Opa. Só isso, só isso. Tá bom, tá bom. Tá na hora agora. De construir a nossa farm. Então, vem aqui gatinho, vem aqui gatão. Tá, beleza. Vamos lá, então, galera. Vem pra cá, pode vir. Tá, beleza. Essa farm, eu vou fazer ela um pouquinho longe aqui porque ela é feia. Eu não quero que fique aparecendo essa farm no meio do meu mapa. E aí você vai falar, nossa, eu sou fake, mas o seu mapa é feio. É, mas eu quero começar a decorar. Então, respeitar. Pra quem não conhece, o centro do meu mapa é esse daí. Tem um monte de construção espalhada, tem farm, tem caos e tem feiura. E pra não deixar ainda mais feio o centro da nossa base, eu vou fazer aqui essa farm, beleza? E eu vou começar fazendo um baú, mano. Sorte a minha que já tem uma árvore aqui exatamente no lugar da construção. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma limpada aqui na área. Beleza, é isso. Agora, eu vou fazer a estrutura da farm e vai ser bem tranquilo. Ah, eu acho que eu precisava de um balde, hein? Ah, eu peguei aqui um pouquinho de ferro e aí eu posso fazer quantos baldes eu quiser, né? Ah, mas eu preciso de um de lava. Talvez em algum baú aqui tenha lava, hein? Não sei. Eu vou precisar também de madeira. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho. Tenho. E eu acho que é isso. Eu sei que eu vou precisar de alçapão. O resto das coisas, acho que é melhor eu ver lá. Tô aproveitando aqui pra pegar vidro também, que eu sei que vai precisar. E, cara, no geral é isso. Qualquer coisa eu pego madeira ali naquela floresta, então tá tranquilo. Antes de tudo, vamos deixar essa ardósia bonita. Afinal de contas, eu tô tentando dar uma melhorada aqui no mapa, não é mesmo? E agora bora pra construção. Tá, a gente só precisa de mais algumas madeiras pra poder completar tudo lá dentro com alçapão. O alçapão vai fazer com que apenas os creepers possam nascer lá dentro da farm. Na verdade, a aranha também pode, mas eu vou arrumar isso daqui a pouquinho, peraí. Tá, calma aí. Eu vou fazer isso daqui primeiro, beleza? Você, cabeçudinho, vem pra cá. Enquanto isso, eu vou encher aqui com alçapão também. E faltou. Maravilha, Elília. Completamos aqui. Agora, são três aqui e mais três aqui. E eu vou precisar o seguinte. Eu vou precisar de uma tesoura. Eu vou precisar de dois funis. Vou precisar também de placa. Eu acho que eu tenho aqui um pouquinho de graveto. E pronto, já fiz mais do que o suficiente. Por enquanto, eu acho que é isso. Com essa tesoura aqui, eu vou pegar um pouquinho de lã. Eu só preciso de mais uma. Ali tem uma ovelha. Eu acho que já vai ser o suficiente. Como é que eu vou colocar esse gato ali em cima, mano? Agora você senta e eu te empurro. Ai. Tá, beleza. Empurra. Ai, mano. Eu não consigo empurrar mais do que isso não, gato. Vai, gato. Vai, gato. Vai, gato. Foi. Agora é sua vez. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza. Foi. Agora é só fazer o caminho pra onde os Creepers vão morrer. Bora fazer aquela água infinita. E é basicamente aqui. Cara, eu acho que eu fiz meio grande, na verdade. Se pá que eu me enganei, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, tá certo, cara. Tá, eu acho que é basicamente isso daqui. Eu vou precisar de mais tapete, mano. Eu não lembrava que era tanto tapete assim, não. Ovelhinhas. Ovelhinhas. Blau. Tá calor, né, galera? Tá calor, né? Blau. Bom, é isso aí. Essa parte aqui já tá prontinha. Agora é só a gente finalizar a parte de baixo. A gente vai caindo aqui, beleza. Vai descendo. E aqui é o seguinte, meus amigos. Eu vou colocar aqui, mano, um lugar pra gente conseguir ver essa farm funcionando. Acho que assim já é o suficiente. E esse local aqui onde os Creepers morrem tem que ser um pouco longe ali da farm pra ela não ter claridade ali dentro e os Creepers poderem nascer, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os funis. Eu vou precisar de mais, na verdade, né? Tá, vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui essa parte de cima. Totalmente de vidro. Ok. Acho que até aqui eu vou colocar também, só pra eu conseguir ver eles morrendo. Caramba, foi um pouco pesado isso. Bom, vou colocar mais três placas aqui, então. Beleza. Agora eu vou colocar um vidro de proteção aqui atrás. Lava aqui. Eu vou até colocar também uma lava aqui desse outro lado, só pra garantir. E, cara, é isso. Tá, fiz seis baús. Eu acho que já é mais do que suficiente. E eu vou colocar todos os baús aqui, ó. Prontinho, tá tudo colocado aqui, ó. E já tinha duas pólvoras, hein? Bom, agora eu vou subir até o ponto onde a farm vai tá funcionando na eficiência máxima dela. E vamos ver qual vai ser o resultado disso. Será que aqui já tá funcionando? Ai, meu Deus. Tchau, Creeper. Adeus. Cara, essa daqui não é a melhor farm de todas de pólvora do planeta 2023 atualizado, tá ligado? E outra, eu não vou precisar de TNT toda hora, né? Eu vou tá utilizando pra pegar Netherite hoje. Em algum momento, talvez, eu use a pólvora pra fazer foguete. Não sei. Então, tá tranquilo. Essa farm já é o suficiente pra o que a gente quer. Bom, e é isso. Então, eu vou ficar aqui mais ou menos uma meia horinha. E vamos ver quantos Creepers a gente vai conseguir pegar. É, passou quase uma hora porque eu esqueci. Eu esqueci que eu tava aqui em cima. E aqui embaixo tá a nossa farm. Eu vou tampar aqui só pra garantir que não vai cair nenhum bicho. Vamos pegar aqui as pólvoras. E no total deu 3 packs e 19. Tá bom. Será que tá bom, na verdade? Eu não faço ideia. Bom, agora é só a gente guardar uns itens lá em casa. E bora começar a pegar areia. Bom, já fiz todas as TNTs. Deu 4 packs e 15. E eu acho que tá na hora. Bom, peguei mais alguns itens que talvez eu vá precisar. Peguei um pouco de ferro. Alguns blocos. E o isqueiro, né? Que não pode faltar pra gente poder acender as TNTs. Cara, vou até aproveitar pra pegar um pouquinho mais de madeira. Só pra garantir. E eu vou ter que subir naquele portal lá de cima. Bom, rapaziada. E o melhor jeito pra encontrar detrito aqui no Nether. Basicamente, é nessas florestas do Nether. Pode ser essa vermelha. Pode ser aquela verde. Qualquer floresta serve. E basicamente é isso. Tá, eu dei uma pesquisada aqui só pra não ficar gastando TNT. E realmente é na camada 15. O que que é isso? Bom, então é isso. Eu vou descer aqui então. E a gente vai começar a nossa escavação irada. Tá, já tô aqui na camada 15. Tive que descer bastante. E cara, basicamente a minha estratégia vai ser o seguinte. Eu vou cavar aqui um túnel gigantesco até onde eu conseguir. Até onde eu encontrar lava. E aí basicamente depois eu vou sair colocando TNT dentro desse túnel. Ai meu Deus. Não, 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 não. Tá, vamos ver se vai dar certo então. É o seguinte, eu vou colocar aqui. E aí eu deixo um, dois blocos e coloco mais uma TNT. Beleza. Mais ou menos assim. Não precisa ser 100% certinho, né? Cara, vai gastar bastante TNT pelo que eu tô percebendo, hein? Tá, agora é só a gente ativar e se proteger. Beleza. Calma. Nossa senhora. Começou. É, deu errado. As TNT caíram tudo. Calma aí. Beleza, beleza. Agora, meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá indo, tá indo. Ó, e beleza. Já tá começando aqui a mineração. Já tô tirando a lava aqui também. E agora é só a gente prestar atenção pra ver se encontra algum detrito no meio de todas essas explosões. Mano, a explosão ajuda muito porque cava uma área muito grande. O ruim é essas lavas aqui só, né? Que tem que ficar tampando. Mas tá suave. Melhor do que minerar na picareta. Bom, por enquanto, eu acho que eu não consegui nenhum. Mano, eu tava fazendo uma escada aqui pra subir e eu encontrei um detrito já, véi. Vambora, vambora, vambora. Hora do detrito. Beleza. É o primeiro, moleque. É o primeiro de muitos. Adeus, diamantes. Vocês queriam que eu ficasse... Ai, meu Deus do céu. Vocês queriam me ver forte? Agora vocês vão poder me ver fortão, rapaziada. Ó, basicamente tem ali uma informação que mostra que eu tô na floresta ainda. Então, enquanto eu tiver aqui dentro da floresta, do bioma de floresta, eu vou continuar cavando, tá ligado? Beleza, beleza. Ai, meu Deus, corre. E bum. Opa, mais um. Mano, eu tô achando mais na picareta do que na TNT, velho. Tá, na segunda tentativa de explosão não veio muita coisa. Vamos tentar dar mais explodido aqui, mais pro lado. Agora sim! Nossa senhora, deu muito boa! Um, dois, cinco, quatro, três. E é isso. Totalizando sete no inventário. Ok, ok. Isso daí foi bom, hein? Outra dica também que eu aprendi pra pegar netherite é apertar o F3G. Basicamente, você vai estar ativando o visualizador de chunk. Bom, e pra quem não sabe, uma chunk é uma área de 16 por 16 e basicamente é um pedacinho do mapa. E aí você deve estar pensando, tá, é só um pedaço de terra, é inútil. Por que você quer ver as chunks? No Minecraft tem um limite de minérios que os chunks podem ter. Então a tática pra pegar netherite é o seguinte. Bioma de floresta, camada 15. E você vai cavar entre duas chunks. Como vocês podem ver, ó, aqui termina uma chunk e aqui já começa outra. Então, eu tô no meio das duas e vai ser aqui que eu vou colocar minhas TNTs. Desse jeito eu vou encontrar detrito tanto desse lado quanto desse lado. E eu não vou precisar colocar duas fileiras de TNT, é só dar uma espalhada aqui nelas que elas já vão se explodir de um jeito meio aleatório. E assim eu vou ter visão de duas chunks diferentes com o dobro de minérios pra eu poder coletar. E isso tudo gastando a mesma quantia de TNT que eu já ia gastar antes. Então, é uma tática que compensa bastante e vamos ver se vai dar certo, né? Bom, tá pronto. Fiz um mega corredor de TNT e começou. Nossa senhora, já achei dois. Já achei mais um ali, mais um ali, mais um ali. Mais dois ali. Meu Deus do céu. Deu certo. Deu bastante detrito já, hein? Olha, tem um escondido aqui, mano. Tá, eu já tô com 20 detritos. Opa. Como eu ia dizendo, eu já tô com 21 detritos. E eu nem sei quantos que eu vou precisar. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu vou precisar de 40 detritos. Com 40 detritos eu consigo transformar minha armadura inteira, minhas duas picaretas, a de toque suave e a de fortuna, minha espada, a famosa caçadora de cabeças, minha pá, minha enxada e o meu machado. Tá, eu tava aqui nessa floresta vermelha que fica praticamente do lado do meu portal, mas aqui atrás tem uma floresta verde. Então, eu vou testar nessa floresta verde também. E faltou TNT. Eu tô com 29 detritos. Eu sabia, eu sabia que ia dar alguma coisada. Tava muito fácil. Vou fazer aqui já uma smithing table. Eu já vou pôr os detritos aqui pra cozinhar, mano. Aí, rapaziada, nossa primeira netherite, mano. Vamos lá, vamos lá. E foi. Barra de netherite. E o primeiro item vai ser a caçadora de cabeças. Não tem como. Essa espada aqui é insana. Já vamos fazer aqui também a nossa armadura. E olha isso, mano. Tamo full netherite já com a espadinha também. Mano, agora eu só vou morrer se eu cair no void, velho. Não tem jeito. Ou talvez se eu atravessar a borda, né, mano? Eu podia tentar atravessar a borda. Tá, mas deixa eu expor outro vídeo. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Já foi tudo? Já? Eu vou ter que ir lá pegar mais. Tá, seguinte. Pra fazer mais TNT, eu vou precisar de mais areia e de mais pólvora. A areia eu sei que eu tenho, mas a pólvora eu não sei. Eu acho que vou ter que ficar farmando mais um pouco. E eu realmente fui farmar pólvora, mas é um pouco chato. Eu fico parado, esperando, sem ter nada pra fazer. Então, nesse meu tempo, eu decidi entrar em cal com o meu amigo. E eu decidi ficar brincando com a textura do totem. Exatamente, o totem da imortalidade. Que, como vocês já conhecem, é esse totemzinho aqui. Mas eu transformei ele nisso aqui. Ó, se liga, se liga o que eu fiz. Sou eu. Eu vou fazer mais umas versões. Pera aí, pera aí. Vou fazer mais umas versões agora. Pronto? Tá pronto pra próxima versão? Vocês estão prontos? Meu Deus! 3, 2, 1 e... Nada suspeito. Olha isso aqui, essa versão aqui. Ó, 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 ó. Oh, oh! Oh, shit! Oh, tá vendo? Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Ah! Mano, virou um dedão de roupa. Aê, ó! Agora sim, pô! Ai, cara! Ele tá careca! Quando que ele teve cabelo, pô? Tá, já tá ficando de noite. Vamos lá, então. Partiu o Nether. 43 TNTs e um som. Ficar full netherite. Bom, e de novo, eu tava errado. 43 TNTs não foram suficientes. Eu não tinha todos os detritos ainda. Mas eu tinha que continuar. Tá, e agora? Qual é o esquema? Sair cavando igual um louco? Bom, pode ser que funcione. Eu acho que eu vou tentar isso mesmo, porque eu também não tenho outra escolha, né? O problema é minha picareta quebrando, né? Aí, ó. Tranquilo, pô. É só quebrar um zilhão de blocos que você acha. Mais um aqui. Nice. Tá, eu fiz algumas tentativas ali com picareta. Não foi muito bom. Eu encontrei alguns detritos só. Só que minha picareta tá pra quebrar, né? Tem esse porém. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou trazer umas camas pra cá. O bom é que eu já tenho um lugar perfeito pra isso. Já tá cheio de cama ali. Então, eu nem vou precisar farmar. E esse lugar é aqui. Opa! Falta dois, falta dois, falta dois. Opa! Mais um. Nossa, só falta um. Eu não tenho comida. Eu não tenho vida. Eu não tenho nada. Tá, eu peguei 11 detritos. Mas eu acho que eu tenho mais uma netherite aqui, né? Ou mais um detrito? Tenho, moleque. Pera, então deu certo, né? Beleza? Bora fazer aqui, então, as últimas barras de netherite. E vamos lá. O que tá faltando é a picareta com toque suave. O machado. E a enxada. Simplesmente full netherite, rapaziada. Cara, até que deu bastante trabalho. Sinceramente, eu achei que quatro packs de TNT ia ser mais do que o suficiente. Acabou precisando de mais cama. E eu ainda tive que pegar na picareta... Sim, alguns detritos. Então, pra você que vai minerar netherite, já sabe, né? Leva mais de quatro packs de TNT. Cara, minha espada tá simplesmente insana, eu acho. Simplesmente a melhor do bairro. 11 de dano por golpe. E minha armadura tá insana também, né? Mas é o seguinte, rapaziada. Não adianta nada uma armadura de full netherite se meus itens estão podres. Ó, já tá tudo quebrando. 340 de durabilidade. Esse daqui tá com 779. Então, a gente precisa de XP. Eu poderia ir lá na minha farm de XP, mas eu quero fazer um teste. Alguns episódios atrás, eu construí essa mega farm de batata. E ela foi um fracasso. Porém, lá no vídeo onde eu construí ela, eu falei que essa daqui é uma farm que funciona melhor a longo prazo. Ou seja, ela demora pra pegar bastante XP. Isso já faz alguns dias, então tá na hora de saber a verdade. 617. Esse é meu nível de XP atualmente. Vamos fazer uma limpa aqui na farm. E aí a gente vai ver quanto de XP a gente vai ter. Boa demais, velho. 633. Tá, eu sei. Não é muito nível. Isso daqui é basicamente o que eu consigo em, sei lá, 10 minutos lá na farm de XP. E isso daqui deve ter levado, sei lá, uns 4 dias, 3 dias, talvez. Bom, e essa farm vocês já conhecem. É só eu subir lá em cima, acertar uma flecha no pigman. É, acertar uma flecha no pigman. E pronto, todos eles vão cair no meu buraco e virar XP. A cada 5 minutos eu tenho que descer e pegar esse XP. E é isso. 3, 2, 1 e blau. E pronto. Todos os itens já estão 100% arrumados. Todos eles com a durabilidade máxima. E eu inclusive já tô aqui na minha base também. Porque galera, o episódio de hoje vai ficar por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu todo mundo que assistiu até o final. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou. Achou que eu tava brincando?